Codigozinho GRL com dois Ns na lojinha pra não ficar calvo. Sim, nesse vídeo você vai ver os dois melhores jogadores individualmente falando um contra o outro. Drufinho, o melhor do mundo de teclado, e Malxy, que é o melhor jogador do mundo de X1 de controle. Ele também jogou duas vezes contra o Zen, que é o melhor jogador do mundo de controle. Lembrando, X1 é uma coisa, VX3 de campeonato é outra. Se inscreve no canal aí pra mais assim, e lembrando que tudo isso rolou na nave do Drufinho, por isso, da qualidade tá meio estranha. Mas a gameplay tá muito boa, então aproveitem. Se você quer melhorar seu imitado do Oxlick, eu apresento pra vocês a loja RL Exchange. Lá tem todos os itens do jogo, com os melhores preços e com todas as formas de pagamento. Se vocês usarem meu código de RL, você tem 3% de desconto e apoia o canal. Drufinho, ô. Cris, deixa eu te explicar. Primeiro, os X1s não foram showmats nem nada, aconteceu na Ranked, em que o Drufinho estava em live, certo? O Drufinho aqui, ó, live do Drufinho, no sitezinho azul, que eu não vou tá podendo falar pra vocês, né? Porque o patrãozinho briga com nós. E ele caiu contra o Malcuxi na Smurf. A gente sabe disso porque o Malcuxi também tava em live, não vou divulgar porque eu não preciso divulgar o Malcuxi. É, só o Drufinho mesmo. É, não, você tá querendo o mídia, tá querendo demais, certo? Vamos lá, então. F11, Drufinho contra o Malcuxi, vocês vão ver aqui nos comentários. O que que é isso? Maralder era a conta do parceiro, entendeu? Maralder. Como, ó, vocês vão ver aqui. Esse é o Malcuxi mesmo, né? Esse é o Malcuxi mesmo. Ó, a galera vai começar a comentar no chat, vocês vão ver aqui, ó. Pô, vai logo, mano, que eu quero fechar a tela preta. Caiu contra o Malcuxi, tá vendo? Vai vir um outro parceiro falando que vai cair contra o Malcuxi também. Ó. Caramba, ó o que que ele falou, o que que ele falou? Não ouvi, não ouvi. Lógico que eu tô falando. Ó, foi mal, né? É que não dá pra colocar tão alto também, rapaziada. Porque ele tava ouvindo música, aquelas músicas... Genérica de, ah, não sei o que... Mulheres, carros e dinheiros. Gol do Drufinho, certo? Ó, ele vai falar mais uma alguma coisa, quer ver? Malcuxi, caiu contra o Malcuxi. Ele tava em live, tá ligado? Ó, vamos ver a reação do Drufinho. Você ouviu o que ele falou? Aham. O que que ele falou? Não ouviu. Só concordei. Caraca, mas o Drufinho tá jogando safe também, né? É, então, eu tô tentando entender um pouquinho o que que ele fala, velho. Ele vai ficar pegando top 1 em várias contas. É, realmente. Ele é pilantra. Ele é pilantra e ficar boostando aí. O Rocket League não tá te dando dinheiro não, Malcuxi. E aí, gol do Drufinho. Jogou muito, hein, Cris? Fingiu um reset ali. Tome aí no Malcuxi. Mas ele pegou o reset? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu conheço o Drufinho. Ele iria pro reset ali. E aqui a gente tá torcendo pro Drufinho, né, Cris? Ou você tá com um torcedor diferente. Óbvio que eu tô torcendo pro Drufinho. Ah, que bom, mano. Vamos lá, fake challenges. Importante isso aí. Não, ele vai dominar. Ele tá contra o Malcuxi. Ele tá contra o Malcuxi. Nossa, mano. Nossa, mano. Ele tá insano, velho, essa partida. Fez o cringe, hein, velho. Isso aí, Malcuxi. Não dá clicar, não. Fingiu demais. Ó, mano, o Drufinho ganhou todos os kick-offs, hein. 100% de aproveitamento nos kick-offs e nos gols. Belo challenge. Aí, é mais um gol. Mano. Esquece. Ô, Drufinho, tá jogando muito. Tá humilhando, humilhando. Tá humilhando. Não, tá tipo todas as decisões perfeitas aqui, velho. Tudo que ele podia fazer, ele tá fazendo de maneira correta, velho. Não é à toa que eu me vei pedaçando, né, velho? Não, não foi. E foi o último. Verdade. Bem lembrado, Cris. Pra quem fala que teclado tá ficando pra trás aí. Mano, Drufinho, aí eu ponto fora. Mais do que a prova viva, velho. De que não é possível, né? Ah, tá. Você ia falar que teclado tá decaindo, tá ligado? Não, não. Open at? Fez, fez. Uma pra ele. Isso, Drufinho, isso. Bora, save. Ah, ele recorreu. Eu recorrei bem, velho. Caraca, ele pegou. Opa, opa, fake chest. Nossa, ele bateu a cara do trap, mano. O que é isso aqui? Tá nervoso, tá em choke, Malco? Caraca. Parece aí tu quando joga na ranked. Né, velho? Só que tu é o Marauder. Né? Eu queria ser o Malco, sabe? Nossa, velho. Não, calma aí. Deixa eu botar isso aqui. Mano, olha isso aqui. Ô, ele tá muito consistente. Olha isso aqui, velho. Calma. Pá. Vai pegar? Pega, então. Lá dentro do gol, filha da f***. Dá um beep aí. Não era pra falar. Meu Deus. Tá exagerando, velho. Ah, ele... O Malco, você entendeu o kickoff do Malco? Sim. Sim, ele... Tipo, ele dá o wave dash pra já dar o recover. É, então. Ó, a pontinha, ó, o biquinho do carro. Sabe quem faz isso? Todo mundo ultimamente, velho. Todo mundo ultimamente. Mas eu ia falar que o Benz e o KV1 fazem isso. Eu também tô fazendo isso, velho. Não consistentemente, a maioria das vezes. Mas eu tô tentando fazer, velho. O importante é tentar. É, o importante é tentar, velho. Poxa, isso não é foda. Eu sempre falo isso. É, eu tô fazendo pela Disney. Editor, tampa aquilo. É, eu vou te deixar, tá tranquilo. É, meu parceiro. Não, na verdade... Você tá traçado? Pô, eu quero, hein. Inclusive, códigozinho de RL com 2N pra quem quiser comprar qualquer item aí na Real Exchange. Inclusive, esse fenec aí. Muito usado por todos os prós, velho. Fenecs abençoados na Real Exchange. Se você quiser comprar. Ainda mais pro meu código. Bem abençoado. Bem abençoado, é. É play, esquece. É play, é play, é play. É reset, toma. Ah, na gaveta? É. Chapadinha na gaveta da Vanessa Lopes? Não foi. Ai, meu Deus. Bolaço, velho. Mano, que jogo perfeito do Drufinho, velho. Mas o Mawksy também não tá jogando tão bem. É, ele não tá o Mawksy. Mas ele... Olha isso, velho. Não tem nem como tá o Mawksy. O Drufinho tá maluco, velho. O Drufinho tá doido. Sabe o que impressionante do Drufinho, velho? Todos, todos... Não, tipo, questão de ser do teclado. Todos os players de teclado que estavam no topo antigamente, caíram. Sabe quem ficou? E quem subiu? O Drufinho. Ah, mas eu não vou falar por todos, porque a gente tem o Sadness também. A gente tem o Sadness também, né? Sim, 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 é. Ele joga muito. Mas os dois são grandes exemplos aí de que grind compensa, não é, né? Cresceram juntos os dois também, né? Cresceram juntos, né? Cresceram juntos, né? Cresceram juntos, né? Bem lembrado, né? Bom. Isso engole a trave, Drufinho. Isso, joga pra outra boa. E mesmo assim ele dá recovery e faz o gol, velho. É, então. Aí, FF. Isso aí, isso aí. Dá forfeit, velho. Tá emocionado o Mawksy? Calma aí que chama... Mano, quanto tempo que ele deu forfeit? Que ele deu forfeit? Um minuto faltando. Ixi, tava com pressa ele, velho. Esses caras não eram bons pra... Segunda partidinha, né? Contra o Mawksy. Agora ele vai tá gold. Agora ele vai tá gold. Primeiro lance da partida, Cris, o que acontece? Vamos ver. Esse missclick foi aquele missclick que cê dá quando cê tá choke, tá ligado? Sim, sim. Tipo, eu caí com esse cara de novo. Puta que eu tô tiltado com esse cara, velho. Sim, nossa, eu só não acredito mais, velho. Hoje eu tava 1400x1, puxei tipo 5 partidas e eu caí pra... De 1400 pra GC3, velho. Então, tipo assim, tá tiltado, para de jogar, velho. Ficão, hein? Que a gente nem elogia o Mawksy aqui, a gente só... É, sim, ele é lixo. É só elogio do filme, ela não é? Ah, mas cê tá sendo não sei o quê. Ah, cê é clubista, sim. Sim, cê é clubista. Vai fazer o quê? Amo o Brasil, patriota. Oxe, mano. Oxe, o Mawksy. Ah, ele tá em choque. Ah, ele tá em choque, velho. Não, não, não. Eu acho... Deve ter desconectado o controle dele, tá vendo a desvantagem de ser controle? Desconectou. Ah, ele ali ali. Meteu o Roger nele, velho. Fair play, aqui não tem, mano. É, na gringa não tem não, velho. Não, mas na gringa eu nunca... É, nunca me deram fair play. É, sim. É assim, velho. Eu não vi. Olha o kickoff do Mawksy. Eu sou teu amigo pra te dar fair play, pai. Alá, você ouviu? É, o Drufinho é desses. Só faz. E tá errado, Cris? Não sei. Tá pouco bom também. Nossa, mano. Que save, que recovery, velho. Não, essa aqui merece replay. Vamos lá também, né? Ah, eu pegou bem. Ó, ó. De costas ainda, porque eu sou muito bom. Não foda-se, fez o gol. Ah, Drufinho, você sabe muito, meu parceiro. Cara, até pouco mala e pouco bom, né? Mano, você é bom e você é mala, não é errado, tá ligado? Ah, sim. Agora, se você é podre e é mala, né, Cris? Aí é foda, não pode, velho. Não adianta, você é louco. Mas tem uma coisa que eu não sou é mala, velho. Sim, acontece. Eu sou mala, eu sou mala. Eu vi, não aceito perder pro parceirinho lá e ficou perdendo. Lógico que eu não aceito, velho. Mas eu perco. Vamos fazer o quê? Outro, outro, outro. Tem que escutar o que ele fala também, ó. Pera aí. Toma lá, fica cheio de saca. Fica cheio de saca. Mano, ele tá marrento, velho. Ele tá marrento. Tem que ser marrento mesmo. É, então, tá certíssimo. Ah, bicho tá smurfando, toma aí. Tá zerado, o Malchis tá sendo zerado. Ele não pegou o boost do meio. Nossa, ele... Ixi! Malchis! O que é isso? O que é isso, velho? A gente confirmou no Balchise e na live do Malchis. Ele realmente tava nessa ponta, tá ligado? Ele tava em live. Tanto que os viewers, como vocês podem ter visto lá, eles comentaram, velho. Nossa, mano! Mano, como é que eles estão com essa força vindo de baixo da... Olha isso! Que pancada, velho! Ele começou errado, ele pulou errado, ó. Ó! Nossa! Mano, que isso! Mas eu vou te falar uma coisa, a teclada tem vantagem no chute também, né? Tem, tem porque mexe menos, né? Tipo, eles têm limite de movimento. Isso. É sempre com a parte mais forte, velho. Sim, sim. Mas é justamente por esse limite de movimento, Cris, que muitos teclados estão ficando... É, que muitos teclados estão ficando pra trás. Pelo limite da mecânica que tá sendo muito necessária ultimamente, velho. Mas é aquilo, né? Tipo, cada um se adapta do jeito que dá, o grufinho aí, ó. Nossa, velho. É, então. Tipo, não é desculpa, tá ligado? Mas o que... Ah, mas é, qual que é melhor? Você me pergunta pra competitivo. Nossa, que... Que... Classe, hein? Ó! Ah, você tá de brincadeira, velho. Ele podia compartilhar essa camerazinha com nós, né? Vai que melhorar um pouquinho. Eu acho que só um pouco da habilidade já tava bom, né? Tá ótimo, né? Ah! Ah, ele tá falando do teclado dele. Nossa! HyperX é o teclado dele. É bom, é bom esse teclado. Ainda mais com ele, né? Fica melhor ainda, assim. Oxi, tá querendo... O que mais? Ô, louco, velho. Ele namora, mano. Namora mesmo? Mano, 6x1, velho. Você lembrava de tanto gol assim, velho? Você já tá 6x1, mano. Mano? Eu mesmo, velho. Mano, que isso? Como ele pegou isso, velho. Eu ia muito tomar isso. Não tava nem... É confiança, né, mano? Tipo, a gente voaria, assim. Tá ligado? Sim, só que a gente... É o certo a se fazer, só que a gente não tem essa confiança pra voar. Isso aí dá mais um mal que assim, né, velho? Olha isso. Aquele banco aí. Mais um 7x1, ele vai dar forfeit, com certeza. Um minuto, se ele deu na passada 6x3 em um minuto, ele vai dar agora, velho. Cara, que agonia que dá de ver que, tipo, o Drufinho é todo torto e dá tudo certo pra ele agora. Sim, sim. Mais 8 pontos. Ele tá top 100, mano, o Drufinho. Tá, ele tá top 100. 74. Oi? Não, ele tá mais, porque ele tava meio... É, ele pô. Ele pô, ele pô. 66. Olha quem é agora. Ha, meu pai. Olha os pontos, viado. É o homem. Olha os pontos do Zen, mano. Olha os pontos. Não, esse eu posso falar que esse é o homem, velho. É o homem, velho. O homenzinho, né? Tira o chat aí. Como é que tira o chat? Ali, no outro lado, ali. Zen e Araújo, sei lá o nome do parceiro, contra... Arju, cara. Arju. Arju. Caraca, o Arju, velho. O cara mó bom, tio. Eu não conheço ele, ele é bom mesmo? Sim, o Araújo. Então, aí, o Zen e o Arju contra o Drufinho e o Itachi, mano. Quem que você acha que vai dar melhor? Ah, não. Tipo, eu gosto do Drufinho, parceiro, mas a gente tomou uma D na cara, mano. Vamos lá, começou. Voltamos na propaganda. Voltamos. Começa, Thiago Leifert, isso. Tá, já quase o gol do Zen. Quanto é isso. Itachi também é um dos melhores do mundo, né, o Cris? Vale a pena lembrar. O Itachi se pá tá dentre os três, mano. Três, quatro. O melhor mesmo no... Tá ligado? 3Z3, ZZ2, é o Zen. É o Zen. Indiscutível, né? Não, não tem que fazer. Olha isso aí. Você é louco, ele quase fez. Mas, mano, indiscutivelmente também, mal que você é o melhor de X1 do mundo, né? Assim como o Zen. Então, tá vendo? Mas, tipo, a galera fala, não, mas o Zen não é o melhor do X1 do mundo, não sei o quê. Mano, X1 é completamente diferente de X2 e X3, tá ligado? Vocês têm que entender isso. Se uma pessoa é boa no X1, não necessariamente ele vai ser um ótimo jogador de campeonato e de X3, certo? Tô errado, Cris? Certíssimo. Então, você, por favor, pare de dar pitaco nos comentários. Você mesmo, Joãozinho. É, o Jorginho. 2,6, 3,6. Eu sei o que você tem. Por favor, sem pitacos. O Zen tava matando, velho. Ó, o Zen tava matando. É o Zen, o Zen tava matando. Ah, Drufinho, pelo amor de Deus, a gente para, né? Vamos lá com ele, né, Drufinho? Vamos rever as frases. Opa! O cara ganhou três, que é pra dar de seguida, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. Vou entrar isso aí, ó. Ah, não, não é possível, Drufinho. Cara, mas dá pra ele muito ganhar isso, velho. Eu juro. Pô, dá, dá, mano. O Itachi é muito bom. Então, o Arju não é melhor que o Itachi. Eu acho que, tipo, se for equilibrar esse lobby, dá pau a pau, tá ligado? É, então, o tier list desse lobby. Zen, Itachi e o Drufinho, aí o Arju. Isso, isso. Aí, o que que faz, Cris? Aí, ele ia tentar pegar um ar, senão ia fazer um must. É criativo, né, velho? Ele, tipo, ele consegue adaptar todas as formas pra melhor situação dele. Sim, sim, é verdade. Criatividade, né? Olha isso, velho. No contra-pê, meu Deus do céu, velho. Você acha que no X2 ele é o melhor, tipo? X3, X2. Eu acho que o Zen é o X3, X2, é um dos bonitos que existem, velho. Tipo, disparado assim. Você viu esse gol? Olha só o gol que ele fez, velho. Ah, tipo, não foi não, só o gol que ele fez. O Yanks faz, é, mas é. É assim, só que é em cima do Itachi. É, a parada é que, assim, tu, mano. Qualquer situação que ele pega a bola, ele tira uma play excelente, tá ligado? Mano, o que eu acho incrível é que, tipo, é qualquer situação em cima desses players, desses calões. É, mano, isso que é foda, velho. Se a gente levanta a bola ali, o Itachi ia pegar, tipo, ia dominar a bola e ia fazer o gol, né? Né, eu acho que tem essa do respeito também, mano. É o Zen e ele não dá um prediante, tipo, não sei. Mano, se for nós, ele vai e ganha, porque realmente a gente não vai fazer nada. O que o Drufinho tá falando? O que o Drufinho tá falando, velho, que tá mentando? O que o Drufinho tá raro? Nossa, parece que tá tendo espasmo, né? Tá tudo bem aí, meu parceiro? O que aconteceu ali, meu consagrado? Ele tá bem, será? Mano, o Drufinho, o que que é isso? Nossa, o Itachi é pouco bom, tá bom. Não, Drufinho, se você perder, ó, o ar a save pra você, meu parceiro. Ai, 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 ai. Nossa, Drufinho, aí a gente não tem como, né? Não tava perfeitinho, foi mal, velho. Vamos ver, aí é domínio. Ah, valeu, valeu, ele ia tomar bump. Não dava muito o que fazer, não tinha muito o que fazer. Relaxa, você tá com o Itachi. Ele é muito rápido, tá? O Night falou que ele é, tipo, incrivelmente rápido. Com o Itachi? Aham, ele falou que é muito rápido. Olha isso. Percebi, velho. Ah, Drufinho. Ah, não, né? Ah, para. Matando, ele tá jogando esse treinamento. Vamos lá, também, né? Fala dele. Fala dele mesmo. Vamos fazer open, velho. Quando se dá pra chutar no... Ih! Passou... Mano, aonde que foi o Itachi nesse lance, velho? Tá à esquerda aí, velho, Itachi. Tá vendo? Não escuta a minha cara, velho. É, não escuta a cara. Agora, vai sobrar pro Zen, o que ele vai fazer? Provavelmente o gol, velho. Provavelmente ele vai fazer o gol. Olha lá. Ele vai fazer o gol. Ah, mas o Itachi chapou, hein? Não, valeu pra fazer esquerda, eu ia dizer. Ó, o Itachi pegou o Bush ali, ó. Ó, o Drufinho vai forçar primeiro a voltar tudo. Também que o Drufinho poderia ter voado. O Drufinho não podia ter voado. Não, mas o que ele ia fazer se ele não voasse ali? Tipo, ele ia voltar e fazer o que depois? Não ia dar pra fazer nada. O Itachi que deu o challenge precoce ali. Ah, não, o Drufinho fez certo. O Drufinho fez certo, sabe o que ele fez? Ele fechou o reset, o Drufinho. Se ele pegasse o reset, ó, nesse momento, ó. Presta atenção. Agora, ele poderia pegar o reset. E ele já pensou nisso, pulou. Ele tava embaixo. Opa, opa, opa. Aí o gol do Zen, né? Calma, aí eu tava explicando que o Drufinho tava fechando embaixo, né? O Zen, ele só deu o challenge precoce, velho. Ele realmente errou. O Drufinho realmente deveria ter pulado ali embaixo e... Esperado o reset. Pra quem não sabe, quem tá em cima, fecha em cima. É que ele tem embaixo, fecha embaixo, né? Então, tipo, o reset, ele fecha. O Itachi fecha caso o reset passe dele, velho. Ou um air dribble. O que é que tu não faz com isso, Jan, se tu sabe a teoria? A teoria é muito mais fácil que prática, velho. É verdade. Aí você tem que ter um ponto, velho. Não tinha furo, mãe. Oh, oh, oh. Tá, tá, tá. Tu é ruim, Itachi. Vamos lá. Tentando caçar o Zen. Isso mesmo, caça o Zen, velho. Putz, o Drufinho perdeu. Mas o Zen é foda, mano. Não tem como. Vai, Itachi. Não tem sonho, eu acho, Drufinho. Não tem sonho, Drufinho. Acabaram que tô sonhando. Essa aqui não dá, não, velho. GG Gonext, né, Cris? Não, boa, bora. Agora é pra praça, velho. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. E é gol do ar, já. Mount e Zen contra... É Itachi e Drufinho de novo ou eu tô doido? Itachi e Drufinho. Não sei. É melhor doido. Ó, Itachi é o parceiro dele. Ele falou. O Zen contra mim, ele é cagado. Caramba, imagina se não faz o Zen, Drufinho. Você viu o que ele falou? Eu e Itachi. Ó, eu e Itachi. É meu parceiro, tá ligado? O problema é que o Zen contra mim, ele é cagado. Ah, Drufinho. A Drufinho, assim, eu tô de brincadeira. Pelo amor de Deus, né? Então toma, vai pra ficar ligeiro aí. É, olha como ele... Ele jogou bem, jogou. Aí é bicuda. Ó, Itachi. O Itachi faz, né? A sorte que ele começa aqui, aí não tem muito o que fazer, tá ligado? Ó. Ai, ai. Mano, me dá medo, me dá tristeza. Tá, velho. E eles vão uma confiante e pega, tá ligado? Parece que é um apply normal pra eles, hein? O Drufinho jogou muito, tá? É a play do Drufinho. Ah, pai. Qual que é a play do Drufinho? Tá ligado, né? Essa aí, ó. Nada. Ah. Nada, Drufinho, tá bom. Aí, Itachi, Itachi, cadê follow? Cadê follow? Ah, Itachi vacilou, hein? Vacilou. Parece você no nosso X2, velho. Não, mas às vezes eu não vou confiar, né? Mas você nunca, não é às vezes, é nunca, viado. Você nunca vai confiar nessa play, velho. É, lógico. Ó, Drufinho, não vai. Ó, Drufinho, não vai. Calma, calma. Itachi, Itachi vazio aí. Zoniou. O que que faz aí? Ah, tá bom, mano. Que fita, velho. Deixa ele só... Que fita, velho. Que fita, velho. É engraçado, né? Isso, bump o último. Excelente. Oh, bump o último. Vai, Itachi. Façam isso, galera, do vídeo. Bump em o último. Genial. Abre um caminho que vocês não estão entendendo, né? Isso, joga pra cima e danca, Drufinho. Oh, 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 oh. Você viu isso? Cara, que golaço, velho. Que beleza. Que beleza, mano. Sim, mano. O cara passou sequíssimo ali. Mano, ele jogou muito, velho. Tem o bloco, Itachi e isso. Essa aí eu tô sentindo vitória, hein? Tô sentindo vitória pra nós. Infelizmente, se esse jogo acabar, não vai ter desempate, Cris. Ih, oh, oh. O Zen, o Zen, o Zen. Olha o Jot, olha o Jot. Olha o Jot. Ah, mano, vou no Nice Bump. Oh, oh. Olha o Zen. Não! Tá estressadinho, Zen? Cuidado, Drufinho. Se ele te pegar, ele não vai te perder, não, velho. Ah, mas o Drufinho tem 5 metros de altura, velho. Acho que é massa o Zen, velho. Não, não. Meu Deus, cara. Tu pensou na vida real aqui, velho? Lógico, né? Ah, mas aí no do jogo... Não tem o que fazer. Olha o Malt também. É o poder da saideira, é verdade. Zen foi choke, completamente choke. Entendeu, Cris? Última partida, ele acabou não clicando, velho. Tô achando que a gente vai ter problemas futuros aí com isso. Ah, oh, oh. O chat. Não precisa não, ô criança de merda. Que isso, velho? Mano, pior que o ego desse Zen deve ser enorme, velho. Pensa você jogar tudo e ganhar tudo o que você jogou. Ele literalmente ganhou os regionais, ganhou o Major, que é presencial, e ganhou o Worlds, que é o campeonato mais importante da Rocket League. Sim. Que vale tipo 1 milhão de dólares. Tá aí, ele fez o gol praticamente sozinho. Fez o gol, fez o gol sozinho praticamente. Mano, não tem como eu não ser eguido. Olha esse, toma. Mas tem como eu não ser eguido nessa situação, viado? Não tem, não tem. Ele é muito bom lá. Viado, ele tem que se controlar, né? Não, sim, mas você entende o lado dele de, tipo, às vezes é tóxico e dar essas beijinhas. Mas olha o Yanks, por exemplo. Ele ganhou o Game of Us 8 lá e ficou de boa também. É, caso em caso. O Yanks é mais velho também. O Zen, ele é mais novo, mano. O Zen tem 15, eu acho. Mas é ele que litiga os problemas dele, né, amigão? Ah, tudo bem. Mas é mais entendível. Você entende? Ah, sim, é. Pode ser. Dá pra entender, velho. Vem cá, Zen. Vem, 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 bonitinho. Dá pra cima, velho. Ó, cadê meu? Vem cá, vem cá. Nossa, nossa. Ele deve ficar maluco, velho. Nossa, pior que você bampa ele. Mano, perigoso ele virar isso aqui, tá? Ai, Tashi, Tashi. Você tá querendo, pai. Não, pior que Tashi barcou um pouquinho. O importante é bampar, velho. O importante é bampar. Certo, certo. É isso, Drupal. O importante é utilitar os outros. É isso que o Drufinho faz, tá? Os bamp do Drufinho, se colocar as estatísticas. Olha, ele xingou teu, cara. Ele tá certo, velho. Estatística do Drufinho, ele é o mais bumper do mundo, eu acho. O mais bumper do mundo. O mais engraçado fica. Tá ligado, né? Ih, ó o Mount. Olha o Mount, mano. Nossa, a bola aqui. O que ela fez? Ela engoliu o carro do Drufinho, velho? Se o sem moscar, é bumper. Exatamente, tá certo. É isso aí, Drupal. Bump neles, né? Ski Livezinha boa, hein, rapaziada? Domina. Cai, 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 cai. Cai, cai. Isso, velho. Isso, velho. Por isso que eu gosto dele. Mano, rapaz. Beijendo aí, Sancho. Tô gostando, tô gostando. Tu também, Mount. Vem. Isso mesmo. Mas tem que fazer. Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Zento, liberou a fera, velho. Liberou, velho. Vem. Esse bicho que eu não quero... Oh, 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 oh. Oh, mandou o Sancho Bump. Mandou o Sancho Bump. Tá maluco por quê? Se o c... Não dá. Mais um, mais um, mais um. Mano, mandou o Wara Save, pelo amor de Deus. Mano, eu mandava o Wara Save. Mano, o Kill Zen deve ficar pianinho com o Godurfinho, velho. Pessoalmente. Deixa eu pegar a Bush aqui pra que a gente já resolve, Zen. Isso, clear. Domina, domina. Ele não vai dominar, ele vai chutar. Vou te buscar. Bom, essa aqui não tem jeito, né, Cris? Eu acho que é... Não tem o que fazer. É, os caras já estão tiltados, já. Não tem o que fazer. É Itachinho. Itachinho vence essa partida, velho. Rapidinho, pai. Vem cá, vamos começar. Caraca, ele não para, velho. É o, mano, décimo nice bump dele. Mas pior que ele tá fazendo muito certo. Ah, ele mandou sorte. Vem, vem, bonitinho. Ai, caralho. O Duffy provoca também, não é? Sim, mas tá certo, é. Tem que jogar no psicológico. Vai ditar, vai ditar. Não, não vai ditar, eu acho. Ha, 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 ha. Aí, ó, ficou louco. Caramba, mano. Ficou louco. Ficou louco. Que isso, Cris, e aí? Gostei, gostei de dizer. Gostei da hora, né? O Duffy humilhou os gringos, mano. Ó, ganhou do Malcos, que é o melhor player de X1, no X1. Ganhou duas vezes, tá? A gente não cortou. Foram as duas partidas que aconteceram, ele ganhou mesmo. Tá na live dele, só que quem quiser ver o VOD também, se não me engano, tá disponível mais três dias depois, ele apaga. Trinta dias depois, ele apaga. Lembrando que o Duffy humilhou, tá ali, ó, até no título ali, MVP, Sunplay e U. Ele tá em bootcamp nesse momento. Não, não tá nesse momento, porque essa live foi um mês atrás, aconteceu, tá ligado? Ah, é verdade. Agora tá rolando Gamers 8, que a Team Secret e a NICP tá participando. Mas, enfim, o Duffy humilhou muito bem nessa partida, Cris. E a galera que assistiu até aqui tem que fazer o quê? Dá like, se inscrever, ativar o sininho. Tá ligado? O malandro é o gato. E o seu cara, ó, não tem, não tem... Pô, você participou do vídeo, merece também, vai. Ah, tu quer me dar um créditozinho, velho? Com certeza, meu parceiro. E o ZRL, então, meu parceiro, sempre lá. Aí na descrição, ó, e comentário fixado, que ele vai comentar alguma coisa no canal dele, você já se inscreve, já se inscreve, mete marcha no inscreve. Cris que vai lançar um vídeo com o Alan e o Fire e um Bronze CL, né, Cris? É, o Alan virou meu melhor amigo, mas é de boa. É isso, rapaziada. Obrigado a você que está aqui e até o próximo.